Eu que fiquei sozinha, eu e essa dor que é minha Porque eu não fudei você Mamma mia, eu não sei porquê Meu Deus, eu vou longe de você Eu chorei com o cão quando tudo acabou Eu chorei com você e o meu bravo secou Será que eu vou aprender de vez que eu não sou? Lá do sul eu sou sempre igual Esse sol é meu natural O meu coração começa a querer Só o marido Eu já soube perder Não, não, não a minha Pode adotar Meu Deus, meu Deus Ai, eu não resisto Não, não a minha Eu sou novo aqui Meu Deus, ai, eu insisto Eu me fiquei Sozinha Eu e essa dor É minha Eu não segurei você Não, não a minha Eu não sei porquê, meu Deus, eu tô longe de você